Oi pessoal, eu sou o Edward, VP de Specspot, aqui na Zoop, e você está ouvindo o Zoopcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, importante, AI generativo. E para trocar essa ideia comigo, dois convidados que são grandes amigos, Roberto Frossá, do Banco Itaú. Tudo bem, Roberto? Tudo já, Ed. Prazer estar por aqui. E Rodrigo Melo, também do Banco Itaú. Como é que está Melo, meu amigo? Beleza, Ed. Beleza, Frossá. Tudo em paz, cara. Tudo tranquilo. Para começar a conversa, pegar um pouco das perspectivas de vocês, dos últimos 12 meses, Frossá, o que tem sido esse universo de inteligência artificial, dando um zoom num contexto específico, deep learning e AI generativa? Como é que você está vendo essas coisas? Complicado, né? 12 meses, quando a gente fala de AI generativa, é uma vida. Meu papel dentro do Itaú, até para esclarecer para todo mundo, eu sou Head de Tecnologias Emergentes. Então, isso vai desde explorar inteligência artificial e aí outras tecnologias que eventualmente a gente vai convergir, vai combinar, como, sei lá, robótica, eventualmente, como computação quântica também, né? Que a gente tem a Samurai aí, que é uma referência, não só no Brasil, mas fora, né? No mundo. E aí, quando eu penso AI generativa, dá aquela sensação de... Sabe quando você está com um pouco de sede, mas você abre o hidrante e vem aquele monte de água, assim, que você não consegue beber, você não consegue só matar a sede, né? Você está, na verdade, sendo arrastado pela água. E eu estava falando com a minha esposa essa semana que eu acho que nunca estudei tanto, até na época do vestibular, né? Nunca estudei tanto quanto esses últimos meses, né? De tanta coisa que tem acontecido para a gente continuar, sei lá, só acompanhando, né? As coisas que estão acontecendo. Então, tem muita coisa que tem evoluído, mas eu acho que o que eu mais destacaria é o fato dessa maneira nova de todo o ecossistema de inteligência artificial, né? Sejam os provedores de hardware, de plataformas, dos modelos, comunidade open source. Está todo mundo muito engajado, criando artigos, assim, diariamente. A gente vê um artigo publicado, no dia seguinte isso vira open source, duas semanas depois vira um produto, um mês depois vira uma startup. A velocidade está muito rápida, é difícil destacar uma coisa só porque a gente, com certeza, dependendo de quando os nossos ouvintes aí escutarem o podcast, provavelmente duas semanas depois já vai ter alguma tecnologia mais evoluída. Então, eu diria que é mais esse jeito da gente estar aprendendo e acompanhando do que uma tecnologia específica ou uma aplicação específica. Romelo, e a gente sabe que você, além de estudioso do tema, né? Bastante tempo, assim, é uma super referência não só em AI generativa, mas no universo de inteligência artificial, de forma bem geral, assim. Como é que você está vendo os últimos 12 meses? Bem, Ed, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem uma ansiedade que está num momento, assim, realmente muito, muito alta. Em termos técnicos, quando eu vejo as arquiteturas como transformers ou como distributed fusion e outras estratégias que são utilizadas, na verdade, elas remetem a temas de muito tempo, de longa data. Quando eu paro para pensar algebricamente como elas funcionam, como elas operam, elas não são tão... não trazem uma novidade tão grande. Eu acho que a grande novidade vem do fato de a gente ter hardware suficiente para treinar essas arquiteturas e dados suficientes para treinar essas arquiteturas. Quando eu penso aqui nesses aspectos mais técnicos, eu noto que não tem nenhuma grande inovação em termos da matemática que está por trás dessas técnicas, ou da estatística que está por trás dessas técnicas. Realmente são coisas de muito tempo atrás, tá? Agora, a possibilidade de a gente ter hardware e dados suficientes para treinar esse tipo de arquitetura é algo novo. Isso, de fato, é algo bastante novo. É algo que, de um tempo para cá, se tornou impossível, né? Esses dias eu estava vendo até quando o pessoal da NVIDIA tinha entregado uma primeira DGX para o Elon Musk para alguns experimentos, ou lá no começo da Open AI, sabe? Veja que tudo, na minha opinião, está muito mais ligado a esse avanço de hardware, essas possibilidades de treinar esses modelos. Agora, tendo dito isso, lembrando aqui de um ponto, né? A ansiedade que eu vejo é absurda, é porque as pessoas estão mais próximas da aplicação. Antes, quando a gente falava de ciência de dados, machine learning, AI, deep learning, as pessoas não tinham muita noção do que estava acontecendo por detrás. As pessoas ficavam bem perdidas, achavam que era um mundo, sei lá, cheio de, sei lá, de absurdos, talvez, ou só com uma representação matemática muito profunda, ou de código. Isso gerava uma certa, uma certa ojeriza, talvez, uma certa distância das pessoas. Com o lançamento, principalmente, do chat GPT como produto, e não do modelo, mas da aplicação, eu acho que isso gerou uma aproximação gigantesca com o usuário final. E essa aproximação escalou a ansiedade das pessoas, sabe? Numa proporção que eu não me lembro de ter visto antes. Acho que na época do início da internet foi parecido, mas agora, na minha opinião, está em uma escala muito maior. E, Frossato, caminhando para a visão de uso desse tipo de tecnologia no ambiente de engenharia de software, né? A gente sabe que tem uma série de promessas de como é que a gente melhora a engenharia de software com o uso de assistentes. Nós mesmos temos desenvolvido o Stackspot AI e a gente tem aprendido muito sobre como é que a gente tem que lidar com a LLM, como é que a gente aplica técnicas para que você consiga ter inferências melhores, que momento você vai para uma abordagem de fine-turning. Mas, na sua visão, como é que vai ser essa engenharia de software com assistentes, né? Você vê realmente muitas áreas da engenharia de software sendo beneficiadas pelos assistentes de código? Então, Andy, acho que a gente já falou isso algumas vezes, né? Sobre o uso da IA generativa pode ter um efeito positivo, né? Que é aumentar a produtividade, é pensar em coisas novas, novos produtos e serviços. E, obviamente, pode ter um lado negativo que é esse... Pode aumentar o gap das pessoas que não aplicarem, que não quiserem utilizar a IA no seu dia a dia. A gente viu recentemente um monte de produtos aí, eu cito pelo menos dois ou três aqui. O primeiro é o Devin, né? Acho que muita gente deve ter visto aí que viralizou, que é o primeiro, eles chamam de AI Software Engineer, né? Que é dentro de uma mesma interface, você, através de um prompt, ou, na verdade, de uma janela conversacional, você faz um primeiro shot, um primeiro prompt, e pede o desenvolvimento de um produto. Define qual modelo você vai usar, onde vai deployar, como vai ser o teste. A gente define a própria user interface. E ele vai desenvolvendo, né? De maneira interativa, então, você pode ser supervisionado ou não. E começa até... Tem exemplos que eles usaram, que alguns devs usaram isso para fazer fine-tuning de modelos, e teve exemplos de pessoas que criaram interfaces, assim, com UI, assim, muito parecido com o padrão da época. E aí, o que era impressionante era o quanto que ele achava, debulgava, achava o erro, colocava breakpoints, debulgava, resolvia aquele problema e partia para a próxima, de maneira interativa e ia melhorando praticamente sozinho, de maneira autônoma, o código. Acho isso muito interessante, eu acho que é uma maneira da gente explorar, mas é ainda, talvez, um primeiro passo, que a gente pode, inclusive, se inspirar para o Stackspot AI, de uma feature ou outra, mas ainda eu acho que é muito enviesado em realizar uma atividade narrow, muito especializada. E eu acho que o potencial da AI generativa meio que ajuda a gente a pensar num fluxo, meio que cabo a rabo, um ciclo de vida maior. Então, cada vez mais, eu acho que a gente vai começar a usar uma AI para ajudar a gente a entender necessidades de clientes, mapear o mercado, fazer o teste do Product Market Fit, fazer o desenvolvimento do produto, mas aí, de maneira interativa, ele fechar esse círculo virtuoso, que é como a gente testa no mercado e volta. Então, não só no ciclo de desenvolvimento de um produto, mas sim, será que eu preciso daquele produto? Acho que tem esse lado. E aí, eventualmente, com isso, o papel nosso vai além de ser um PM, um Dev e um arquiteto. A gente vai ter que entender de hardware, porque, eventualmente, a gente vai integrar os nossos softwares, os nossos aplicativos, com o LLM que vai estar nativo naquele celular, que já tem hoje, pelo menos, o Gemini Nano do Google rodando dentro do Samsung S24, na escala comercial. Então, o que nos impede de começar a usar funções nativas de LLM dentro do aplicativo? Então, a gente vai começar a repensar, não só a gente utilizar os frameworks normais, mas é como que a gente usa o próprio LLM como parte do produto, no final. E o próprio hardware como parte do produto, o próprio, sei lá, interface que vai se adaptar como parte do ciclo de produto. Então, a gente vai, meio que, aumentar a visão que hoje um Dev tem para, meio que, arquitetar a experiência toda. E é interessante, só um último comentário, que, no passado, existia esse paradigma de tempo de desenvolvimento sempre foi muito caro comparado ao tempo de planejamento. E a gente está vendo que essa equação está virando. Então, o tempo que você demorava para fazer o design, gastava horas lá fazendo o Figma, etc., era infinitamente menor do que o tempo que você ia desenvolver a aplicação final, o produto. Então, valia muito a pena você gastar o tempo pensando na navegação perfeita lá para, eventualmente, você chegar e desenvolver o produto. Porque o produto, inclusive, para editar, atualizar, fazer ajustes, era muito caro, era muito mais esforço. Agora, o que a gente está vendo com esses modelos é que, às vezes, eu vou fazer primeiro o produto, aí que eu volto para trás e falo, tá bom, deixa eu ver como eu penso a interface para isso. E se não der certo, eu não vou gastar tempo reformando o produto. Eu vou jogar fora e vou criar um produto novo, porque é mais rápido criar um produto novo do que ficar pensando em novas versões daquele mesmo produto que não deu certo. Então, essa equação de estar mais barato desenvolver produtos agora pode mudar a maneira que a gente pensa até o nosso ciclo de desenvolvimento, do desenho até a experiência final do produto, colocar no mercado e o hardware que vai estar embarcado. Sensacional, hein? E, Mello, a gente sabe que rodar esse tipo de solução ou plataforma para vários casos de uso de AI dentro de uma enterprise exige uma série de conhecimentos, proteções. Como é que é, né, na sua visão, colocar projetos de AI generativo para rodar numa enterprise, numa empresa grande, que lida com dados de transações de milhões de pessoas? Bom ponto aí, Sérgio. Acho que, em primeiro lugar, cara, qualquer grande empresa, ela precisa ter padrões bem definidos, né? Padrões, tocando aqui no teu ponto, por exemplo, padrões relativos à Responsible AI, relativos à Guardrails, para que eu evite, por exemplo, mensagens que sejam preconceituosas ou que gerem algum tipo de risco de imagem para a empresa ou para os clientes. Preciso ter cuidado também com injections que possam vazar algum tipo de dado do lado da empresa e também produzir alguma mensagem no cliente final, por exemplo, que seja bem negativa pelo ponto de vista da empresa. Quando nós falamos de todos esses aspectos, o primeiro ponto aqui que eu trago é eu poderia desenvolver produtos apartados em várias áreas dessa empresa, só que eu teria que, de certa maneira, garantir que as várias áreas seguissem esses padrões. Ao invés de fazer isso, é muito mais razoável que eu tenha um time único que desenvolva uma plataforma e ofereça essa altura mínima para que todos os cases que venham a ser desenvolvidos dentro de uma empresa do porte do Itaú, por exemplo, consigam ter essas premissas atendidas. Então, na minha opinião, sem nós termos uma plataforma que entrega esse valor ou que abstraia e transforme ela transparente, esse valor, para uma empresa de grande porte, você sempre corre o risco de ter que ter uma lupa e um acompanhamento muito próximo de cada use case e gerando um esforço ou um custo muito alto. Até o Frossar, há pouco, aqui mencionou sobre Red Team, inclusive no nosso chat aqui na gravação, que acho que é um tema interessante também. Red Team também compõe, não só para o caso de DNA, mas para o caso de biometria facial, de análise de fraudes, prevenção da vagem de dinheiro. São esses times que podem operar testando, avaliando, e obviamente explorando algumas vulnerabilidades que um outro, que um produto de um outro time, que um produto criado por outro time, venha a ter. Mas um ponto importante, principalmente pensando, trazendo aqui para a visão de plataforma, que eu estou bastante envolvido e vocês sabem disso, eu acho que sem nós termos a ideia de Red Team, a ideia de abordar tópicos que são essenciais para todo o Easy Case, nós não teríamos uma plataforma de sucesso e não conseguiríamos reduzir os custos, e aqui eu falo de tempo, de imagem, tem a ver com performance também, mas custos de uma forma muito mais abrangente. E obviamente você tem um outro problema se você não traz para o contexto de uma grande empresa essa fundação mínima para fazer um onboarding, imagina assim, de novas pessoas que vêm a construir cases, possam ter um custo aqui de tempo muito grande até que as pessoas entendam o que está acontecendo dentro do ambiente produtivo, comecem a construir alguma solução. Para mim, eu acho que é inevitável que a gente tente criar camadas que transformem a operação, o trabalho no dia a dia muito mais transparente. Falando um pouco aqui, aproveitando até para ligar na ZUP, quando eu paro para pensar no Stackspot AI, por exemplo, eu vejo, ou no Stackspot como um todo eu vejo isso. Stackspot no fundo, inclusive pela experiência que eu tenho tido aqui com o apoio teu, de apoio, enfim, do time, eu vejo muito como essa camada que tenta abstrair certos elementos e simplificar o uso de plugins, de stacks, para que eu possa desenvolver de uma forma muito mais fácil, integrada, seguindo padrões de projeto. Todas essas premissas também estão muito ligadas a essa ideia de DNA em uma plataforma, para que eu siga padrões de projeto, para que eu tenha essas premissas e consiga entregar o valor de uma forma mais rápida, com garantias mais fortes, robustez, etc. Eu acho que é um caminho assim, inevitável, tá? Se a gente tiver que errar 20 vezes com 20 times diferentes dos mesmos erros, veja, não faz muito sentido. Até você falando um pouco sobre a Enterprise, eu lembro que um ano atrás a gente desenvolvendo a plataforma da Stackspot AI, a gente tem uma visão muito clara de que o contexto de cada local importa muito, porque você precisa ajudar a LLM a ser direcionada para um caminho bom. E a gente, obviamente, desenvolveu mecanismos para que isso aconteça, seja através de prompt, seja através de find turning, ou seja através de inferências que a gente traz para a geração de código mais contexto. Ou da versão de software, bibliotecas, portais de APIs, entre outras coisas que fazem parte do dia a dia da pessoa desenvolvedora. Mas a gente sabe que é só o começo, tudo isso aqui ainda, por mais que é uma história que está evoluindo há muito mais que décadas, a hype está só no começo e a evolução do hardware também, acho que a gente está vivendo uma era muito interessante. Falando disso, Frossá, qual é a sua visão de futuro? Dá para fazer alguma futurologia, algum exercício para errar muito? Você tem alguma visão de futuro? Eu tenho, mas é caro coroa aqui, a chance de acontecer é tão grande quanto a chance de não acontecer. Uma coisa que eu acho que a história se repete é o fato de você ter esses hypes e não é algo todo mundo sabe, não é algo recente. Então, sempre tiveram os picos de excitement, que todo mundo estava extremamente animado, investindo e a tecnologia estava avançando e tiveram os invernos. Então, é meio que aquele hype cycle do Gartner que se repetiu três vezes já, pelo menos. Eu acho que eventualmente a gente vai chegar num ponto assim. Então, hoje, eu acho que tem essa super expectativa inflada até em alguns casos, expectativa boa por outro lado, fazendo com que muita gente invista, gere novos produtos, novas tecnologias, hardware está avançando. Então, essa sprint que a gente está passando nesse último ano, investimento absurdo e isso está fazendo com que a gente amadureça em tempo recorde. Várias coisas a gente está aprendendo. É muito legal o exemplo que você acabou de dar sobre a visão do Stackspot AI e como isso está muito ligado a fundações e a gente vai construir em cima disso, porque aí você pode evoluir de diferentes maneiras. Você pode pivotar no futuro, mas em cima dessa mesma fundação. E eu acho que é um pouco do que vai acontecer no futuro. Então, vai ter eventualmente o inverno, mas as empresas, as pessoas que estão construindo uma fundação mais sólida, porque estão aprendendo, estão se desenvolvendo em alguma área, algum campo ligadas à generativa, vão ter uma fundação sólida para crescer depois. Independente se vai ter inverno, se vai ter um desânimo da indústria, porque isso aqui gera expectativa e não é a melhor maneira, sei lá, conversacional. Então, eventualmente, as pessoas podem chegar a uma conclusão dessa, ou então algumas pessoas vão, sei lá, duvidar de um resultado, tem sempre esses dois extremos. Se você, tem muitas pessoas que se comportam quando a gente olha, por exemplo, uma interface conversacional, um chat GPT, o like, o bing, o antigo barge, algumas pessoas, quando veem que deu certo a primeira vez que você pergunta, a segunda vez, a terceira vez, na quarta vez, nem verifica mais se aquilo é verdade ou não. Confia cegamente no que o Maia vai falar. Então, essas vão estar propensas a, se no futuro começa a confiar demais, uma vez que errar, vão se decepcionar muito mais do que, vai ser uma queda maior e vão ter esse backlash. As outras pessoas que estão no outro extremo que não confiam, acham que não vão confiar nunca, porque tem um monte de coisa acontecendo e não confiam. Então, a gente tenta se posicionar nesse meio, que é confiar desconfiando, tentando aprender o porquê que as coisas acontecem, em quais são os casos de aplicação, acho que é a melhor maneira, assim, de pensar em futuro. A gente vai, quem se preparar melhor, as empresas, o mindset, as pessoas que estiverem aqui nesse meio, de não confiar cegamente na IA generativa, mas também não desprezar, acho que é o melhor exercício de futurologia, porque a gente vai ter, sim, essas pessoas que vão descreditar, vai ter regulação que vai ser, vai começar muito abrangente e depois a gente vai ter ups and downs, que nem a gente está vendo na Europa, eles quiseram ser os primeiros, então tem um monte de coisas que são muito, muito genéricas ainda. É difícil, além disso, falar que, obviamente, a tecnologia vai evoluir, a gente está vendo muita coisa multimodal, que eu acho que é extremamente animadora, porque a gente vai começar a ter produtos de uma maneira diferente, que não é só o texto, não é só clicar o botão, é um negócio muito mais interativo, a gente vai começar a humanizar os nossos produtos, eventualmente, quando a gente começa a trazer multimodal para dentro disso. Então, eu acho que tem coisas que vão ser muito legais, como essa parte de multimodal, que vão humanizar uma interface, vão trazer esse lado diferente, para a gente colocar em produtos, que a gente vai entender melhor o usuário do outro lado, do nosso cliente, e a gente vai poder expressar melhor os nossos valores, através de vídeos, de música, e pode ser algo até em tempo real, então, acho que tem muitas coisas legais, mas eu não tenho uma ilusão que vai ser esse mar de rosas, que todo mundo vai estar sempre investindo, e sempre legal, porque para toda tecnologia sempre tem os seus picos e vales até chegar em um platô de amadurecimento, acho que é um negócio que é natural de toda tecnologia, até relacionamento humano, você tem a fase de namoro, casamento, tudo lua de mel, tudo lá em cima, e até se estabilizar a vida, você sempre tem essa inerente ao ser humano, ter o momento de, os picos de paixão, e ter crises também, você eventualmente superar, acho que faz parte da nossa natureza. Ô Melo, ouvindo o Sousa falar aqui, tem muito de como é que a gente vai, como é que a gente aprende, né? E aí, para muitas pessoas que podem estar nos ouvindo, tem aquela questão de como é que eu começo nesse mundo, assim, você tem alguma super dica, antes de falar da sua visão do futuro, como é que as pessoas começam, porque eu sei que você, uma pessoa que ajudou tanta gente a aprender, Orientou tanta gente, você tem uma dica pessoal nessa transição de tecnologia, de momento, como é que eu aprendo? Cara, que pergunta difícil, Hélio, porque eu fico pensando no seguinte, olha, de fato, você tem razão, eu fiquei quase 17 anos, né, como professor e pesquisador, mas, quando eu olho, assim, para trás, cara, eu acho que, vou falar por mim, tá? O que mais me ajudou sempre foram os fundamentos, os fundamentos, assim, que acho que me mantém, sabe? Vou trazer aqui um pouco pelo aspecto de uma pessoa que quer seguir uma carreira técnica ou tecnológica. Acho que os fundamentos trazem essa base, permitem com que você se mantenha atualizado de uma forma mais veloz em função de certas, de certas tricks, assim, que os conceitos te trazem, que reduzem caminhos, permitem que você encontre sempre um atalho, para entender melhor o que está acontecendo. Agora, imagina o seguinte, para alguém que está começando agora, imagina uma pessoa que nunca ouviu falar em GNI, nesse momento, a pessoa deseja entender o que é isso. Vamos gerar uma aproximação aqui, por um ponto de vista menos técnico. Eu acho que essas pessoas, elas precisam, literalmente, se jogar num chat GPT, enfim, num Code Whisper, num Copilot, da ferramenta que ela tiver acesso, pensando aqui, Stackspot BI, elas precisam utilizar as ferramentas, sentirem o feedback que a ferramenta dá para elas, interagirem ao máximo. Eu diria assim, puxa, agora eu rompi essa primeira barreira. Eu acredito muito no aprendizado, assim, por exposição, sabe? Uma coisa meio terapia cognitiva comportamental. Se eu estou exposto, eu vou aprendendo, né? Então, imagina o seguinte, estou exposto ali, o que eu poderia fazer em seguida? Putz, cara, tem princípios relativamente simples que a pessoa, se quiser mergulhar no técnico, por exemplo, eu tenho uma rede neural chamada Bi-Directional Associated Memory, B-I-M-Bank, que ela traz, digamos, uma ideia de rede recorrente que permite muito você entender o que está acontecendo por trás de uma arquitetura com transformers, assim. Não quer dizer que ela vai explicar transformers por completo, mas ela vai tentar, ela vai trazer um pouco da self-attention, ela vai permitir com que você entenda alguns detalhes do que está acontecendo por trás, algo lá da década de 80, e às vezes a gente fica achando que agora que a novidade existe, na verdade o hardware existe agora, os dados também, mas a tecnologia, a matemática por trás disso existe há centenas de anos, na verdade. E eu diria que essa exposição e essa busca por um conhecimento cada vez mais profundo vai permitir com que as pessoas de fato aprendam a tecnologia de uma forma mais natural, talvez mais orgânica, geralmente na universidade a gente segue um caminho oposto, vocês devem ter sentido isso na prática, de aula um belo dia e alguém vai te ensinar limite, e ninguém te falou para que serve aquilo, ninguém sentou do teu lado e falou, olha, eu tenho um problema, meu problema é esse, e a partir disso eu chego numa dedução que limite vai me ajudar, ou que uma integral vai me ajudar, ou que uma derivada vai me ajudar, ou que a álgebra linear vai me ajudar. Isso gera na nossa, eu diria para vocês que de uma forma, talvez até na cognição nossa, talvez isso atrapalhe, sabe, a gente aprende uma série de ferramentas, mas a gente não sabe usar as ferramentas, isso não é muito positivo. Lembrando aqui, até para quem tiver interesse, vale a pena procurar um estudo que o Richard Feynman escreveu, ele vinha sempre para o IMPA aqui no Rio de Janeiro fazer palestras sobre aprendizado, que é exatamente o tema que você está me perguntando, Ed, e ele dizia assim, cara, quando eu venho aqui no IMPA e pergunto para vocês como é que é tal teorema, todo mundo sabe o teorema de cor, mas quando eu venho e trago um problema, as pessoas não conseguem mapear aqueles teoremas nos problemas resolvidos. Veja, o nosso aprendizado, e não é só no Brasil, está isso no mundo inteiro, ele está um pouco calcado nesse caminho bottom-up, onde eu saio aprendendo coisas muito específicas, mas eu não sei para que ela serve. Talvez se a gente aqui com o DNA e adotar o caminho oposto, top-down, testar os prontos, testar as ferramentas, brincar com elas e aos poucos falar assim, puxa, eu ouvi falar que tem essa by-direction associative memory que explica um pouco para mim, de uma forma ainda bastante alto nível o que está acontecendo. Putz, deixa eu ver isso antes de ver transformers, porque às vezes o cara já quer migrar para transformers de cara, já quer migrar, por exemplo, para uma arquitetura, para uma UNET ou para uma arquitetura profunda, uma arquitetura de deep lines é super complexa, quando na verdade a pessoa não sabe por que aquilo está acontecendo, as razões por trás daquilo, sabe? Acho que as razões são mais importantes. Sendo honesto aqui com vocês, imagina assim, tem uma série de cálculos de derivada mais avançadas que a gente não lembra depois que a gente para de usar no dia a dia de uma forma muito direta. Isso importa? Não. O que importa é que você sabe por que a derivada existe, você sabe quando usá-la, você sabe qual é o tipo de característica que ela te extrai. Eu acho que a gente precisa mais disso e menos da mecanicidade envolvida na educação. E sobre o futuro, eu não sei se eu conseguiria complementar muito o que o Froussard trouxe super bem, mas tem alguns pontos que me deixam curioso sobre o que vai acontecer. Acho que o primeiro deles está relacionado ao aprendizado das crianças. então quando eu paro para pensar que nas crianças aprendendo com DNA eu fico assim, como é que vai ser nesse mundo a hora que eu tiver um tutor que é capaz de responder para mim, vamos dizer que ele acerta sempre, eu vou até ao contrário do Froussard aqui, ele colocou o questionamento, eu vou fazer de conta que ele acerta sempre. Cara, vai mudar muito a relação humana, acho que vai ter alguns aspectos da relação humana que vão mudar muito, sabe? Talvez até de confiança nas pessoas, relacionamento mesmo humano, talvez isso mude muito porque as crianças talvez, ao invés de perguntar por exemplo para o pai, para a mãe, tipo, ah, o que é tal coisa? Ah, eu vou direto para o meu tutor e pergunto o que é tal coisa? E sem me responder no tom XY e digamos que é sempre certo, eu vou partir desse pressuposto para não sofrer muito. De repente, pai e mãe já perdem, perdem até, criam até uma desconexão com essas crianças, e como que vai ficar os aspectos cognitivos também dessas crianças, né? A plasticidade neural dessas crianças que começam a ter respostas mais imediatas. Nós já sentimos isso com redes sociais, eu tenho certeza que vocês já sentiram isso com redes sociais. Esse efeito de você ficar fazendo sleeping com o seu dedo e ficar achando assim, putz, eu quero ver a próxima coisa, a próxima notícia, a próxima informação. No meu caso, por exemplo, eu cheguei a um ponto que eu desinstalei tudo, eu não tenho nada no celular disso, nada, zero. Não estou afim disso, cara, estou afim, sabe? Melhor eu desconectar de isso e... É até um pouco triste dizer isso, né? Talvez as pessoas que estejam ouvindo aqui tenham expectativa que a gente está o tempo inteiro online preocupado em ver o que está acontecendo em uma rede social, mas na real não, cara, eu prefiro um pouco de isolamento, não sei se é porque dia a dia a gente fica tão dentro do processo, dentro da tecnologia que quando a gente sai dela, sei lá, quero ir por meio do mato, quero muita informação. Agora, só mais uma cereja de bolo aqui para um dia, talvez mais para frente, a gente trocar uma ideia, forçar, é falar um pouco sobre general artificial intelligence, entender como será essa... essa tentativa, porque é inevitável a gente pensar que onde essas empresas querem desembocar é de fato numa IA que seja de propósito geral e seja capaz de atuar como humano. Acho que seria um papo assim muito legal, até para a gente tomar um café de repente e trocar uma ideia. Com certeza. Nossa, cara, assim, vocês dois subiram a barra, hein? Muito legal trocar essa ideia com vocês. A gente está chegando agora nas considerações finais aqui. E aí, troçar, Melo, começando por você, que recado você quer deixar para a galera, assim? De novo, muito obrigado por compartilhar um pouquinho de como que é a vida aí de quem trabalha de fato criando tecnologia, né? Acho que ajuda demais as pessoas a entenderem e tirar um pouco da névoa desse caminho até quem sabe alguma clareza, né? Não do próximo quilômetro, mas dos próximos ali cem metros. Eu começaria assim dizendo que a gente pode ter, sei lá, incertezas pela frente, mas não tem época mais emocionante, né? De trabalhar com tecnologia como hoje. Então, né? Todo mundo que trabalha com tecnologia tem esse privilégio, tá vendo como a tecnologia tá impulsionando ciência, tá impulsionando engenharia, engenharia não engenharia de software necessariamente, né? Como tá impulsionando área médica, criação de medicamentos, entendimento do próprio DNA, da própria maneira da gente fazer agricultura. Eu acho que tecnologia tá por trás de tudo isso, né? E eu acho que a gente tem oportunidade de fazer muito mais em muito menos tempo do que as outras gerações puderam fazer. Então, acho que é muito legal a gente conseguir poder abraçar e a generativa porque eu considero talvez um dos maiores motores, né? Pra impacto, né? Seja positivo ou negativo, né? Mas um dos maiores motores pra impacto que a gente vai ter na sociedade. Acho muito interessante a gente olhar pro lado de aprendizado como que a gente pratica. Acho que a gente vai aprender demais como vai ser a educação dos nossos filhos das próximas gerações, de como que a neuroplasticidade, por exemplo, que o Mello comentou, vai ser desafiada, né? Porque também no passado, por causa de neuroplasticidade, a gente tinha... Eu gosto de ver o lado positivo, né? Também das coisas. Então, o fato da gente estar exposto a tantas informações pode também ter efeitos positivos do lado da gente não ter tudo hardwired no nosso cérebro e a gente conseguir aprender mais áreas de conhecimento do que se especializar, sei lá, em medicina. Então, a gente pode, no futuro, de repente, a gente vai ter profissionais que são profissionais em três áreas diferentes, né? Eventualmente. Acredito que a expansão da tecnologia pode também expandir na maneira que a gente... o nosso conhecimento evolui. E aí, com o AGI, com esse Artificial General Intelligence, eu acho que é um conceito realmente... A gente merece bastante tempo, né? para discutir esse tipo de impacto, porque seja a maneira que vai impactar a nossa renda, né? Que é o tal do Universal Basic Income, né? Que se a IA for fazer boa parte do nosso trabalho, como que a gente acha propósito no trabalho? Se a gente não tiver que trabalhar cinco dias por semana, a gente tiver que trabalhar o equivalente a, sei lá, um dia por semana ou dois dias por semana, no começo vai ser muito legal, mas, eventualmente, você começa a perder os seus vínculos com as pessoas ou com algum tipo de propósito que você tenha de vida e a gente vai ter que se reinventar como sociedade. Enquanto que a gente vai confiar nas nossas decisões de saúde, de crescimento, etc. A gente, como banco, a gente vai confiar nas nossas decisões de investimento do que a gente ganha também para uma IA, eventualmente. Então, tem muita coisa que a gente deveria realmente saber refletir mas tudo que tem surgido de ferramentas são ferramentas para a gente usar. Então, a gente tem que saber usar e não delegar essa decisão. Eu acho que o que faz a gente humano é exatamente a bola no chão, quando você está jogando bola, sempre tem que ter alguém que põe a bola no chão e para para pensar, ao invés de sair todo mundo correndo o tempo todo. Eu acho que é isso que nos faz humanos. É o fato de, antes de tomar todas as decisões ou então seguir, que nem o Melo deu o exemplo das mídias sociais, a gente, eventualmente, todo mundo tem o seu próprio jeito de regular isso daí enquanto que impacta a vida. Por mais que influencie, todo mundo tem os seus jeitos de limitar isso ou de usar para um determinado fim. Então, eu acho exciting times, muito legal, mas a gente tem que, talvez, aprender com a tecnologia ser mais humano, como a gente aplica mais e aprende mais com isso para aplicar mais no nosso dia a dia, nossa família, que afinal de contas são ferramentas, não são novos cérebros, não é isso que vai ditar o que a gente vai fazer. A gente tem que saber usar as ferramentas. Melo, considerações finais aqui para a galera? Muito obrigado, Trossado. Pô, depois dessa colocação do Trossado, não tenho muito o que dizer não, Andy. Eu tenho... Sabe o que ele me fez pensar? Às vezes, as pessoas têm medo da tecnologia, ou têm preconceito, ou falam, puxa, o que isso vai mudar na minha vida? Tem medo da mudança, né? Então, acho que o grande ponto aqui é o pessoal vai sem medo, sabe? Pode ir com medo também, mas vai. Vai, vai sem preconceito, vai sem medo. lembrei de uma coisa, pessoal, a gente não pode desinventar alguma coisa depois que ela for inventar. Não tem como a gente voltar atrás de algo que já foi criado, que já foi inventado. Acho que o ponto, tem um ponto muito bonito aqui no que o Frossé trouxe, na minha opinião, que é o diferencial humano, né? Por mais que a gente tenha essas tecnologias super, putz, acuradas, resultado maravilhoso, qual que é o diferencial que o humano traz para essa tecnologia, para complementá-la? Olhando aqui pelo ponto de vista que a tecnologia, puxa, ela é ideal. Cara, eu não sei se ela é ideal, porque eu acho que o diferencial está no humano que emprega essa tecnologia, que usa essa tecnologia e sempre estará, tá? Acho que ela vai ser capaz de responder coisas maravilhosas, ok, ajudar numa série de coisas, o que é ótimo, mas como é que a gente complementa a capacidade humana com esse tipo de tecnologia? Acho que esse é o ponto que fica. E mais uma vez, obrigado, Ed, obrigado, forçado pelo convite, tá? Muito legal tocar esse papo com vocês, foi legal mesmo. Muito legal, espero o próximo para a gente falar de EGI, né? Com certeza, a gente vai até, na próxima aqui, a gente vai até chavear o rosto. Foi muito, muito bacana bater esse papo com vocês dois, obrigado de verdade. Para o pessoal que escuta a gente, agradeço também, gratidão pelo tempo de vocês, sigam nossos canais aí no Spotify, LinkedIn, YouTube, e até breve, fiquem bem, obrigado. Obrigado.